Tem pessoas que falam pra mim, Liz, você é religiosa? Não, pessoal, eu não sou religiosa, eu sou cristã. E qual a diferença entre ser religioso e ser cristão? Bom, pessoal, ser religioso, ele, o religioso, ele segue doutrinas feitas por homens. Por exemplo, ele julga você escutar uma música romântica, secular, sertaneja, como pecado, como geralmente criticaram várias vezes. Ele julga você usar um batom, um brinco como pecado, e a praia como pecado. Então, assim, e o cristão não, o cristão, ele segue doutrinas, segue ensinamentos de Cristo, que é não matar, não roubar, não se prostituir. Por exemplo, o sexo antes do casamento é pecado, e eu não pratico, e eu vejo realmente como pecado, e é um pecado, tá escrito na Bíblia, é fornicação. Então, assim, ser cristão é isso, é você seguir os ensinamentos de Cristo. E o religioso não, ele segue doutrinas feitas por homens, e aquilo que ele não deveria fazer, ele faz. Então, nunca se esqueça, que foram os religiosos que gritaram, crucificam.